Olá, minhas amigas! Tudo bem com vocês, minhas queridas? Eu apresento para vocês a passadeira Leila. Eu pus na cama e vou pôr no chão, tá? Eu vou mostrar em dois vídeos para vocês. Que dá dó, né? De pôr no chão. A pessoa, a dona falou assim para mim, não vou pôr no chão, vou pôr na mesa. Olha, lindo! É uma passadeira, é um trilho de mesa, ficou muito bonito. Eu fiz com barbante seis, gastei setecentos e noventa gramas. Não achei que eu gastei muito, não. Olha que lindo! Olha que lindo! Olha o detalhe do motivo. Aí. Linda, linda, linda. Um metro e meio, minhas amigas. Um metro e meio de comprimento por cinquenta e um de largura. Ótimo, né? Olha que linda! E eu coloco no vídeo o jeito que vocês vão fazer o tapete, se quiserem. Olha que linda, minhas amigas. Muito fácil o motivo. Muito bonito. Olha o detalhe do biquinho. Simples, mas perfeito. E fácil. Bom de tudo, que é fácil. Ficou muito bonito, mas muito bonito mesmo. Olha o canto. Aqui. Linda, linda. Gente, ela tá perfeita. Sabe o que que é perfeita? Perfeita. Porque eu falo assim, né? Que o crochê filé, se você aumentar a ponto, fica indecente, né? Porque ele fica todo cheio de volta. Olha. Vocês desculpem eu estar colocando na cama, viu gente? Mas foi necessário pra mostrar. Olha lá. Quer ver? Petinha. Niguinho. Ah, não é? É titica? Titica. Olha que linda. Então, eu achei que 790 gramas de fio pra um metro e meio, minhas amigas. Um metro e meio. É. Eu achei. Porca. Porca. Eu achei que não tá muito, não. Não é? Você quer aprender? Fica comigo. Eu vou tirar a foto dela no chão pra que vocês vejam. Vamos aprender a fazer essa maravilha? Fio 6, agulha 3,5. Olá, minhas amigas. Tudo bem com vocês? Eu sou a Luiza Helena. Sou de Barretos, no interior do estado de São Paulo. E faço vídeos de crochê pro YouTube. Se você chegou aqui, minha amiga, meu amigo, eu vou pedir pra que você se inscreva. Deixa o like e compartilha meu vídeo, tá? É muito importante pra divulgação do meu canal. Mas também a sua inscrição, minha amiga, meu amigo. Ok? Eu tô sempre postando coisas novas. Sempre. Toda semana tem coisas novas de verdade. Viu? Nós estamos com o apesão. Muito bem. O Natal tá chegando. Eu espero que esse vídeo vá antes do Natal. E o Natal tá chegando, graças a Deus, né? E nós vamos fazer uma passadeira ou um caminho de mesa. O que você quiser com um toque natalino, mas também não. Acho que eu não diria que é toque natalino, não. Mas, vocês viram, né? Ficou linda, linda. Um motivo fácil. Muito charmosa. Viu? Eu vou usar fio 6 e agulha 3,5. Então, minhas amigas, olha. Pra fazer a correntinha, eu recomendo pegar uma agulha maior, tá bom? Eu vou usar número 4 pra fazer as correntinhas. Então, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro. Vou fazer 64 correntinhas, tá? Muito bem. Aposento a minha agulha de 4 milímetros, que eu amo. E vamos para 3,5, ok? E vamos fazer aqui, minhas amigas, 64 pontos altos. Então, ó, um, dois, três. Volto no quinto, já com o segundo ponto. E vamos fazer 64 pontos altos, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Amigas, o meu ar resolveu fazer de conta que é um trem, tá? Então, tenham paciência que já já ele sai dessa. Fiz aqui 64 pontos altos, ok? Agora, minhas amigas, como é um crochê filé, vocês prestem bastante atenção na contagem dos quadrados, tá? Porque é só isso, né? Contagem quadrada. Depois, eu arremato aqui. Ó, nós vamos virar no nosso trabalho. Vamos voltar no primeiro, porque assim não tem como errar. E a gente faz duas correntinhas, tá? E vamos fazer aqui quatro pontos altos. Então, o primeiro já vale por um ponto. Dois, três, quatro. Pra nós formarmos o quadradinho, são duas correntinhas, pulando dois de base, e a gente vem no próximo. E faz um ponto alto. Isso aqui é um quadrado. Um, dois, um, dois. Um, dois. Um, dois. Se vocês seguirem isso aqui, não vai ter erro. A referência será sempre assim. No terceiro quadradinho, no quarto quadradinho. Porque um quadradinho vai ficar em cima do outro. Então, ó, vamos fechar aqui com quadradinhos. E quando tiver faltando um quadradinho pra gente fechar, a gente vai fazer ele cheio, como nós fizemos aqui, ó, com quatro pontos, tá? Mas, eu volto pra gente fazer ele cheio. Mas, é isso aqui, ó. Duas correntinhas, pulamos dois de base. Procurem fazer um ponto uniforme pra ficar um trabalho reto. Eu vou recomendar pra Maria Bernadette, Bernadette, Bete. Ó, é uma boa oportunidade pra você perder o medo de fazer tapete retangular. Um tapete muito fácil. Apesar que a passadeira bruna também, né, mamão com açúcar, né? Esse não dá pra dar amostra de ponto, como eu fiz na passadeira bruna, porque é um gráfico, né? Então, não tem como. Então, vamos lá, ó. Certo? Eu volto ali no finalzinho. Ó, minhas amigas, não tem como dar errado, tá bom? Nós fizemos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, tá? Então, pra facilitar, o que a gente pode fazer? Marcar. Porque nós temos nove de um lado, nove de outro e o miolo. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Esse é o centro. É uma ótima coisa vocês marcarem o centro. E aqui, amigas, olha. Sobram os quatro pontos. Né? Que a gente preenche. E fica assim, tá bom? Fica desse jeito aqui. Vamos virar o nosso trabalho. Ó. Um, opa. Voltamos no mesmo ponto. Fazemos um ponto baixo e uma, duas correntinhas, porque nunca você vai entrar num ponto diferente. Aí, fazemos o nosso ponto fechado. Ó. Esse ponto sempre vai ser fechado. Agora, nós vamos fazer seis quadradinhos vazados. Então, você vai simplesmente copiar o que você fez embaixo, ó. Por seis vezes. Duas correntinhas e um ponto alto em cima do ponto alto da carreira de baixo. Por seis vezes. Aí, é horrível quando eu desfia. Fica um trabalho feio. Ó. Vamos ver quanto que a gente fez. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, mais um. Seis. No sétimo, nós vamos fechar. Como que é isso? Colocando dois pontos altos dentro do espaço e mais um. Cada um fechado tem quatro pontos, tá? Mas eu vou falar, é, quando tiver mais que um fechado, eu falo quantos pontos altos, tá bom? E agora, nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco abertos. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Depois que você fizer essa primeira carreira aqui do gráfico, é muito mais fácil. Vocês viram que ficou dois pra um lado e dois pro outro vazio, né? E aqui, nós vamos fechar com dois pontos altos no meio e um ponto alto do outro lado. E agora, é carreira espelho. Por isso que eu pedi pra vocês marcarem o meio. Ó. O que você fez aqui, você vai fazer do outro lado. Então, nós temos quantos vazios? Seis. Então, eu vou falar tantos quadradinhos vazios. Ou tantos pontos altos, que vai equivaler a tantos quadrados cheios. É muito fácil o desenho, é muito simples. Não vai ter. Ó. E aí, a última carreira, nós vamos fazê-la fechado, que vai ser sempre assim. Aqui, ó. Aí. Ficamos assim, ó. Viramos o nosso trabalho. Voltamos, fazemos um ponto baixo. Duas correntinhas e fazemos o nosso ponto fechado. E novamente, nós vamos repetir o número de pontos de quadradinhos abertos. Então, serão seis. Duas correntinhas e fazemos o nosso ponto fechado. Aí. Agora, é a carreira cheia. Então, vamos repetir. Uhum. A carreira não, gente. O quadrado cheio. Quatro pontos. E vamos fazer mais três. Mais um quadrado cheio. Vai. Um. Dois. Dois. Três. E vamos fazer agora três quadrados vazios. Um. O do meio. E já é repetição. Você ultrapassou aqui, você começa a andar pra trás no gráfico, ó. Então, esse é o do meio. O que que você tem aqui? Um vazio. Ó. Carreira espelho. E depois, um cheio. Um. Dois. Três. Quatro pontos. Ó. Cheio em cima do cheio. Aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis vazios. Um, dois. Um, dois, três. E aí, o nosso quadrado cheio, que não muda nunca. Nem no final e nem no começo. Aí. Fica retinho, meus amigas. Olha, fica retinho. Viramos o trabalho. Voltamos no primeiro. Fazemos um ponto baixo. Ficou reganhado. Voltamos. Fazemos um ponto baixo e duas correntinhas. E vamos fazer o nosso ponto cheio. Quadradinho cheio. E, novamente, nós vamos repetir o número de quadrados vazios. Então, seis quadradinhos vazios. Daqui a pouco, eu vou falar e não fico deixando filmar, porque senão a coisa vai embora, né? Vai dar três horas de vídeo. Gente, o difícil do vídeo do filé é isso. Então, eu vou só falar. Aí, o nosso quadrado cheio. O nosso quadrado cheio são quatro, certo? Mais um. Pra fazer mais um, são três pontos. Porque só o primeiro tem quatro pontos. Porque ele tem um de borda de um lado e um de borda do outro. Ó. Ele tem um de borda, dois do meio e um. Então, se você for contar um quadrado, é número par. É quatro. Se você for contar dois, são só. Porque esse é borda desse, mas é borda desse também. Então, você passa sempre a ter quatro mais três. Quatro mais três. Quatro mais três. Tá? Então, três quadrados são quatro mais três mais três. Então, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, agora, serão... Três quadrados cheios. Três quadrados cheios. Aí. Estamos no meio. Então, o que que é agora? É repetição daquilo que você fez aqui. O que que eu falei pra vocês? O quadrado cheio é sempre quatro mais três. Então, você vai contar o primeiro quatro, depois mais três, mais três, tá? Então, foram quatro no primeiro. E mais três e mais três. Ó. Tem sempre que terminar em cima de um ponto alto. Senão, vai ter errado. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mesma coisa do lado de cá. Dois, quatro, seis, oito, dez. Tá bom? Agora, seis quadrados vazios e o último que é cheio. Volto na próxima. Muito bem. Agora, será uma, duas, três, quatro, cinco. Será a sexta carreira. Então, agora, a gente já começa a estabelecer um padrão. Esse daqui não muda, tá? Então, agora, nós teremos cinco quadrados vazios, tá? Então, são duas correntinhas. Um, duas correntinhas, um ponto alto. Dois, duas correntinhas, um ponto alto. Três, duas correntinhas, um ponto alto. Quatro, duas correntinhas, um ponto alto. Então, cinco. Diminuímos um. Agora, nós teremos um... Quatro quadrados cheios. Então, é quatro, um, né? Mais uma, duas, três. Três, dois, mais um, dois, três. Três, três quadrados. Mais um, dois, três. Quatro quadrados. Um vazio. Duas correntinhas, um ponto alto. Agora, nós vamos repetir. Aí. Agora, você vai repetir o que você fez aqui. Ao contrário. Você vai começar daqui e vem pra cá, ó. Então, é um, dois, três, quatro. Um. Dois. Esse trabalho é fácil e eu vou fazer porque ele é inteirinho o espelho, tá? Então, eu só vou ensinar a metade. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos sempre atualizando o marcadorzinho ali que marca o meio do trabalho. Pra gente não se perder. Então, ó. Mais três aqui. E mais cinco vazias e o cheio. Ah lá. E aí, ó. A gente vai fazer assim, ó. Ó. Aqui é o meio. A gente atualiza. Pra gente não perder a referência de que quando você passa daqui, você começa a olhar pra trás e fazer carreira espelho. Vamos terminar e volto na próxima. Próxima carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sétima carreira. Já fiz os pontos. Os pontos altos, tá? E vamos fazer agora dois quadrados vazios. Então, um. Duas correntinhas. Dois. E vamos fazer quatro cheios. Então, ó. Um, dois, três, quatro. Um, né? Mais um. Dois. Três. Dois. Mais um. Dois. Três. Três. Mais um. Dois. Dois. Três. Quatro. Um. Vazio. Um, dois. Um, vazio. E agora, mais um. Dois. Dois cheios. Um, dois, três, quatro. Oi, 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 oi. Mais um. Dois. Três. Dois quadrados cheios. Dois. Aí. Ficou assim. Um quadradinho do meio. E agora, é fácil. É repetição. Daqui pra trás. É como se você estivesse olhando no espelho, ó. Então, você vai fazer daqui pra lá, tá? Que eu falo carreira e espelho. Então, vamos lá. Eu vou ensinar, ó. Perfeito, ó. De um lado, do outro. Eu vou ensinar vocês depois, se por acaso, qualquer hora, vocês colocarem três no meio e depois forem fazer e ver que tem três. Eu vou ensinar vocês, olha aqui, ó. Como vocês vão diminuir um, tá? Que de repente, a gente tá fazendo, a gente coloca três no meio, né? Então, fica um ponto a mais. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que fazer assim, ó. Você pega o ponto a mais, faz pela metade, pega o outro que tiver do lado, que é o ponto certo, faz pela metade e tira todos. Então, você fica com um ponto. Na próxima carreira, você vai corrigir isso. Você vai ficar, novamente, com três pontos. Que nem aqui, eu tenho dois, ó. Com mais um, três, né? Mas, eu tô falando no caso de você colocar um ponto a mais. Não sei se vocês me entenderam. É o modo de diminuir um ponto e ficar... Porque, senão, tem que desmanchar tudo. Um ponto na carreira é aceitável. Agora, se você fizer dois quadrados errados, aí, você já começa a bagunçar tudo. Então, ó. Próxima carreira, se não me engano, é oitava. Vamos fazer os quadrados cheios. Um, dois, um, dois, três vazios. E vamos fazer quatro cheios. Então, ó. Um, dois, três. Quatro pontos é o primeiro. Primeiro quadrado. Depois, mais um, dois, três. É o segundo quadrado. Mais um, dois, três. É o terceiro quadrado. E mais um, dois, três. É o quarto quadrado. E aí, fazemos um vazio. Um, dois, vazio. E aí, fazemos um quadrado cheio. Fazemos o meio. E vamos olhar no espelho e repetir. Certinho? Então, vamos lá. Prestem bem atenção. Quando você tá fazendo o espelho, que é a última aqui, tem que sobrar três pontos, né? Porque aí, você vai fazer duas correntinhas, vai pular um, dois, e vai vir no terceiro ponto, que é o quadrado vazio. Tá? É o que eu falei. É sempre. O primeiro é quatro. Depois, os outros são três pontos. Três. E aqui, o último é quatro. Porque temos um ponto de borda aqui no final pra ficar igual. Porque eles seriam três. Mas, pra ficar igual o último, né? Certo? Então, tá aí, ó. Agora, aqui, ó. Vamos virar o trabalho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É a nona carreira, já. Muito rápido de fazer. Muito gostoso. Isso aqui, olha, se... Vamos falar assim, que é o meu ponto fraco, esse aqui. Amo fazer filé. Só que, se ele embabadar, tá errado. Tá? Em qualquer uma das pontas que ele embabadar, tá errado. Porque o crochê filé é um desenho perfeito. Ele não pode embabadar, nem na lateral e nem aqui no final. Se ele embabadar, é porque você aumentou o ponto. Ou, você mudou o ponto. Né? Mas, se ele embabadar, é porque você, provavelmente, pôs ponto a mais. Porque ele não embabadaria. Certo? Aqui, nós vamos fazer mais quatro. Mais quatro? Não. Vamos fazer quatro quadrados. Vazios. Aí. Três. Um, dois. Quatro quadrados vazios. E quatro quadrados cheios. Então, um. Dois. Oi. Três. Quatro. Aqui é um. Mais um. Dois. Três. É dois. Mais um. Dois. Três. É três. Mais um. Dois. Três. É quatro. Aí, fazemos um aberto. Uma, duas. E aí, nós vamos fazer a carreira do meio cheia. Com quatro pontinhos. Vou mudar o meu, o meu, o meu marcador, pra não confundir, ó. Olha aí. Vou colocar aqui no meio. Pra não confundir que esse aqui é o meio, tá? E aí, vamos fazer espelho. Então, ó. Um aberto. Um aberto. Um, dois. Um, dois, três, quatro cheios, né? Vocês contam os pontos. Vocês vão ver que ali nós temos o tanto de fazer. Como que eu vou contar, Heloísa? Você vai contar assim, ó. Um, dois, três, quatro. Um. Um, dois, três, dois. Um, dois, três, três. Um, dois, três, quatro. O primeiro é sempre quatro, tá? Então, é isso aí. Façamos o espelho. Então, agora, a décima carreira, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vocês estão vendo como é rápido? Um, dois. Fazer o nosso. Então, eu já vou falar. Nós vamos fazer oito quadrados vazios depois da borda aqui. Tá? Então, oito. Ai, ai, ai. Façam aí. Oito. Um cheio. Então, um ponto eu já tenho. Dois. Três. Quatro. E um vazio. Duas correntinhas. Pulamos dois de base. E eu vou mudar o meu marcador pra deixá-lo num ponto vazio. O que, pra mim, eu acho que é melhor. Aí. E agora, vocês vão fazer espelho. O cheio. Espelho, os oito vazios e a borda. O legal agora, quando nós vamos pra próxima carreira. O legal agora, é que é espelho também. Um, dois. Um, dois. Dois. Três. Quatro. O que que é espelho, Elô? Nós vamos repetir o que nós fizemos aqui. Aqui. Começando dali, da pontinha aqui, ó. Então, nós vamos ter... Quatro vazios. Nós estamos voltando agora as carreiras. Quatro vazios. Um, dois, três, quatro, cheio. Um. Dois, três, quatro. Ah, fica fácil quando você já tem o quadrado, tá vendo, ó? Então, quatro quadrados cheios é... Sempre dois no meio e um de cada lado, né? Mas, como a borda vale pros dois, pro da frente e pro de trás... Então... Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um vazio. Eita. E um cheio. E aí... É espelho. Espelho do espelho. Agora, tanto você pode voltar a carreira olhando aqui, quanto você pode simplesmente fazer cópia por aqui, tá? Revoletindo a metade do trabalho pra cá também, tá bom? Olha, a próxima é essa, depois 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 é essa. Simples assim, tá bom? Simples desse jeito. E eu não acredito que vá ter necessidade de eu voltar, porque vocês vão copiar, ó. A próxima aqui é essa, a outra é essa, a outra é essa, a outra é essa, a outra é essa, e a outra é essa. Eu acho que basta você olhar no seu trabalho, onde você está. Ó, é uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Você já está na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima. Então, eu vou voltar só quando eu estiver aqui, lá do outro lado. Então, minhas amigas, olha, nós fizemos, então, ficaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete carreiras, tá? Aí, nós temos o motivo inteiro, tá vendo, ó? As duas, com um quadrado cheio aqui, e um quadrado cheio aqui, ó. Então, nós temos a flor estilizada, perfeita, né? Agora, o bom, é que o que eu vou ensinar pra vocês, vocês podem fazer pelo comprimento que vocês quiserem. Eu vou dar as dicas pra vocês, né? E aí, o bico, você vai conseguir encaixar em qualquer tamanho, viu? O bico, você vai encaixar em qualquer tamanho. Então, nós estamos na um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Na décima oitava carreira, foi onde a gente terminou. Agora, na dezenove, é que nós vamos começar novamente. Então, eu já fiz os pontos... Vou apertar um pouquinho. Agora, nós vamos começar novamente. Na próxima carreira, eu fiz os pontos da borda e três vazios, tá? E aí, nós fazemos um cheio. Vocês vejam bem? Que ele ficou dois pra cá. E agora, nós vamos fazer todos vazios, até nós chegarmos aqui, ó. Ó, um, dois. Esse aqui é o ponto, esse é esse, né? Ó, ó. Um, dois. Um, dois. Esse é o cheio. Entendeu? Aí, depois tem três vazios. Então, nós vamos fazendo vazios, até chegarmos lá. Eu volto lá com vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze quadrados vazios. E aí, nós temos um quadrado cheio. E depois, três vazios e a borda. Ó, três vazios e os pontos da borda. Eu volto na próxima. Próxima carreira. Já fiz os pontos de borda. Fiz dois vazios, ó. E um cheio. Agora, nós vamos fazer três vazios. Três vazios. E vamos fazer dois cheios. Vamos fazer três vazios. E já é espelho. Ó. Aqui já é espelho. Ok? Então, espelhem a carreira e eu volto na próxima. Muito bem. Próxima carreira. Já fiz os pontos de borda e fiz um vazio. Um vazio, tá? Agora, eu vou fazer um cheio. E agora, eu vou fazer três vazios. Um vazio. E agora, são quatro. Quatro cheios. Sempre contando daquele jeito. Quatro, mais três, mais três. Mais três. Apesar que aqui em cima já tem dois, né? A gente sabe que é um antes e um depois. Aí, são quatro. Dois mais dois. Quatro. Vou puxar um pouco aqui. Facilita. E aí, já vai ser espelho. Porque nós vamos fazer... Vazios agora. Vazio, né? Um vazio. Eu vou atualizar o meu marcadorzinho de meio. Aí, agora, vocês já vão espelhar, ó. Espelhar, ok? Próxima carreira. Já fiz o ponto de borda. Um quadrado vazio. E um quadrado cheio. Ok? Agora, nós vamos fazer três quadrados vazios. E depois, nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove cheios. Daqui, aqui. Nove. Cheio. Inteirinho, inclusive o meio, tá? Depois, nós vamos fazer os três abertos. O cheio, o aberto e o bordo, tá? Então, é daqui, aqui, cheio. Muito bem, ó. Fizemos. É a segunda que nós fazemos aqui igual. E aqui igual. Então, a próxima carreira é repetição dessa. Igualzinho. Você vai só virar o trabalho. E vai repetir a mesma coisa em todos os quadrados. Certo? Nós estamos no... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesse, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um. A vinte e dois é igualzinha a vinte e um. Então, podem fazer. Muito bem. Já fizemos igual. Tá? Olha lá. Agora, a próxima carreira. Já fiz o ponto de borda, os pontos de borda, o quadrado cheio. Fiz duas vazias. Agora, vou fazer uma cheia. Três vazias. Três vazias. E vamos fazer até faltar uma aqui, ó. Cheia. De fora, fora. Então, vai dar... É... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. 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 Cheias. Tá? Eu volto. Olha, minhas amigas, já fiz aqui, faltando uma em uma, e aí, é espelho, né? Três vazias. Um, um, dois, um, dois, um. Tem que dar certinho. Batendo certinho, é porque tá certo. Tá? Vamos virar o trabalho. E aqui, agora, eu vou virar, fazer o ponto de borda e três vazias. E, ó, já fiz as três vazias. Agora, nós vamos fazer uma cheia e cinco... Ah, pera. Não. Uma cheia. Três vazias. Esse gráfico é bem fácil e bem gracioso. Eu tô querendo fazer um curso de filé com vocês. Olha. Então. Uma cheia, uma, duas. A borda. Três vazias, uma cheia, três vazias, cinco cheias e já é espelho. E aí, minhas queridas, olha, eu fiz aquela carreira, agora já estou na outra. Então, nós temos a borda, quatro vazios. E um cheio. Três vazios. E três cheios. Ui. E aí, já é espelho, tá? Depois dos três cheios, você volta pra trás aqui na carreira. Ok? Aí, agora a gente já volta pra trás. Eu vou... A gente volta na próxima. Meninas, a próxima carreira, eu já até fiz. Pra que vocês vejam aqui a melhor. Ó. Eu fiz a borda. Três vazios. Um cheio. Cinco vazios. E um cheio. Mudei o marcador e já coloquei. Aí, é espelho. Então, vamos lá. Borda. Três vazios. Um cheio. Cinco vazios. Um cheio. Espelho. Muito bem, minhas queridas. Então, vamos virar o nosso trabalho. E agora, eu vou explicar pra vocês. Olha. A próxima carreira. A próxima carreira é exatamente essa daqui, ó. Exatamente essa daqui, ó. Porque nós vamos repetir o nosso coração. Então, agora... Vocês fariam. Ó. É essa aqui, ó. A primeira do coração, ó. Então, nós vamos repetir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Ó. Agora, nós faremos. Uma, duas. Aberta. Uma fechada. Uma, duas, três. Aberta. Duas fechadas. Uma, duas, três. A próxima. Aqui. Uma, uma. Uma, duas, três. A outra. Essa. 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 E a outra. Essa. Então, eu vou voltar com vocês. Quando a gente já tiver copiado tudo isso aqui, ó. É fazer... A hora que você vir aqui, você copia a carreira que você está. Certo? É... Uma dica pra... Que ajuda muito, é você estica o seu trabalho, assim, se ele não tiver, né? O meu tá esticadinho, perfeito. Fotografa e vai olhando no seu celular. Eu prefiro olhar aqui, né? Tem gente que diz que se confunde, tá? E... No grupo Elolinhas... Eu vou colocar o gráfico. Pra quem quiser fazer pelo gráfico, olha os tantos de pontos que eu coloquei e tal. E eu vou colocar o gráfico, tá? Que é esse gráfico aqui, ó. Ó. Que é esse gráfico aqui. Eu vou colocar lá, inclusive, agora, ó. Se alguém quiser tirar uma print. Deixa eu ver. Segurei pra que vocês possam tirar... Deixa eu tirar do plástico, porque eu acho que fica melhor. Ai, desculpa. Balancei. Puxa ali. Aí, ó. Ó. Aí. É de revista... É... Europeia. Certo? Eu acho que deu, né? Então, é isso aí. Eu... Eu não sei como que eu vou fazer. Vocês já até viram. Mas eu vou repetir esse coração... Por no mínimo, mais uma vez, tá? Vocês já tem a foto do que eu fiz. Né? Então, se eu repetir três vezes, vocês já podem fazer três vezes. Tá certo? Eu vou voltando pra mostrar pra vocês. Mas eu tô achando que eu vou repetir no mínimo duas, tá? Mas vocês já viram como que eu fiz. Passam aí. Então, minhas amigas, eu fiz muito crochê esses dias. Fiz bastante. Eu fiz exatamente como eu coloquei pra vocês aqui no gráfico. Tá? Aqui é repetição daqui. Aqui é repetição daqui. E vindo mesmo, ó. Você faz a flor. Aí, depois você começa a repetir aqui. Daqui. Uma, duas... Então, você volta. Eu fiz exatamente isso. Eu já deixei pra vocês tirarem um print, né? E vou publicar no grupo Elolinhas. Pra que vocês possam ir lá. Então... Eu vou medir aqui metade, né? Porque tá dobrada aqui no mix. Senão, não temos os espaços. Olha. Então, 65 com 65. Então, e 30. Ela está com 1,30. No fio 6, na agulha 3,5. Tá? Então, vamos agora. Eu já iniciei. Ah, sim. Vou explicar pra vocês o término dela. Olha. Nós começamos com uma carreira de pontos altos. E terminei com uma carreira de pontos altos. Ó. Exatamente igual. O começo e o fim. Uma carreira de quadrados vazados. Uma carreira de quadrados vazados. Uma carreira de pontos altos. Uma carreira de pontos altos. Conferindo os pontos exatamente iguais. Certo? Aí, eu já virei. Aqui, eu já virei. Ó. Terminei aqui com um ponto baixíssimo. E já entrei aqui dentro. Puxei o fio e fiz ponto baixo. E já segui fazendo dois pontos em cada carreira. Só isso. Dois pontos em cada carreira. Ó. Nossa, pega muito fiapinho. Aí, ó. Dois pontos baixos em cada carreira. Não façam mais que isso. Porque aí, embabada. Aqui, ó. Nesse último ponto aqui. Ponto de apoio, né? Que eu chamo, na barra. Dois pontos. Pegando tudo, assim, ó. Dois pontos baixos em cada carreira. Na lateral, é o número de pontos que a gente colocou pra fazer, né? Agora, aqui... É dois pontos em cada um. Eu volto no canto com vocês. Então, minhas amigas. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. No oval, vocês... No oval, vocês... Aqui no oval, na largura, vocês não podem contar o último ponto. Então, se nós colocarmos... Vamos, 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 exemplo. Trinta pontos pra fazer o tapete. Vocês contem vinte e oito pontos, tá? Porque o último, o primeiro e o último, nós vamos usar pra trabalhar o canto, tá? Então, ó, aqui no... Eu fiz dois na última carreira, no comprimento. E vou fazer bem aqui no cantinho. No ponto do cantinho, ó. No ponto do cantinho, eu vou fazer três pontos baixos, tá? Ó. Aí, eu volto trabalhando os seguintes. O ponto do canto, eu já trabalhei. Então, eu volto trabalhando o resto. Chegando no último ali, eu vou fazer a mesma coisa. No ponto do cantinho, eu vou trabalhar três pontos. Então, na hora de contar, vocês não contem esses três pontos, tá? Vocês contem o restante. E na lateral, também. Agora, na lateral, eu não vou contar, não, porque é muita coisa. Mas, eu fiz o gráfico inteiro. E com o bico, não interessa que tamanho você resolver fazer. Se você resolver fazer um tapetinho pequeno, se você resolver fazer o jogo do banheiro, vamos dizer assim. O jogo do banheiro, não. O jogo da cozinha. Então, o jogo da cozinha são, geralmente, né? É uma passadeira maior, de um metro e trinta a um metro e meio. Um tapete de noventa a um e dez. E o outro de sessenta a oitenta centímetros. Esse é um jogo de cozinha, tá? Um jogo de cozinha. Então, se você resolver fazer, eu vou te aconselhar a fazer assim. Olha. Na passadeira, fizemos todos. No tapete intermediário, você tira um coração e tira um coração. E pode até tirar o centro, se você quiser. E no tapete menor, no menorzinho, eu faria esse, um coração, esse, um coração, esse. Agora, no intermediário, você pode fazer esse, dois, esse, dois e esse. Você já diminui bastante o trabalho, tá? Se não quiser pôr o centro, coloque só os corações. Também vai ficar muito bom não colocar esse. Agora, esse e esse, eu acho que deve, né? Porque é a finalização. Certo? Aí, vai ficar um jogo de cozinha bem bacana. E o bico é adaptável. Gente, eu tô fazendo uns tapetes bem fáceis, bem econômicos. E aquele tipo de trabalho que você faz assim, brincando, né? Mesmo esse aqui, que é um motivo, é muito fácil de fazer. Tá bom? Então, o bico é adaptável a qualquer tamanho. E eu vou explicar pra vocês. Então, vamos fazer assim, em volta do trabalho todo. E eu volto. E aí, minhas queridas, pra terminarmos, nós temos os dois pontos, tá? Então, eu venho no último, vou colocar os três pontos. e vou terminar com ponto baixíssimo no primeiro. Igualzinho, ficamos aqui, ficamos ali e tal. Agora, nós vamos fazer assim. Eu vou caminhar aqui, ó. para o segundo. Não, não vou, não. Deixa eu ver. Não, não. Vou mesmo. Desculpa. Vou caminhar para o segundo. Vou aqui, duas correntinhas. E vou voltar, minhas amigas. Olha, assim, puxo e tiro todos, tá? No outro, ó. A gente trabalhou os dois que estavam aqui. Agora, você pula o da frente. Então, aqui, agora, ó. Ó. São dois em cada dois daqueles que você fez. Né? Você vai usar dois, ó. Pra fazer esse ponto. E agora, vai ficar mais fácil de você, de a gente ter uma contagem deles. Tá? Ó. Dá uma alongada, tira todos. Aí, ó. Pula o primeiro, vai no segundo, faz um ponto alto e puxa. Tira todos. E assim, nós vamos fazer. Eu volto lá no cantinho, tá? Ó lá. Fazendo assim. Muito bem, minhas queridas. Chegamos aqui na pontinha, tá? E como que nós faremos? Ó. Nós temos noventa e nove. Noventa e nove aqui. Tá? Então, dois cada um, né? Nós temos é... Cento... Eu vou fazer as contas, número nove, nove, dezoito, nove, nove, dezoito. Pera. Pera. Vamos fazer. Noventa e nove vezes dois. Temos cento e noventa e oito pontos, tá? Noventa e nove pontinhos cruzados. Agora, nós chegamos no último. Eu não tô contando o dos três e nem aqui no dos três, tá? Então, ó. Nós temos três pontos aqui. Eu estou no último aqui antes dos três. Eu vou no do meio, faço um ponto alto, volto no primeiro. Puxo. Uma, duas, vou no terceiro ponto alto, ponto baixo, e volto no do meio. Então, ó. Fizemos um leque usando aqueles três pontos. E aí, meus amigos, ó, o primeiro ponto é esse aqui, ó. Porque esses outros aqui é o do canto que eu fiz esse leque, tá? Aí, ó. Opa, o primeiro não vamos fazer assim, né? Nós vamos fazer o segundo, ó, que aqui, ó, dá pra você ver bem o que eu falei, ó. O primeiro, o segundo e o terceiro. Nós trabalhamos esse primeiro nos dois e fizemos a ponta. Então, nós colocamos um ponto cruzado aqui, e aqui, nos três, nós colocamos dois pontos cruzados e duas correntinhas pra formar bem a quininha aqui, ó. Formou bem, vocês estão vendo, ó. E aí, a gente volta a fazer a mesma coisa. Nós vamos trabalhar, ó, o terceiro com o segundo, o quarto, depois da ponta, o quarto com o terceiro, tá? Porque a gente tá sempre voltando, tá? Aí. Então, vamos lá. Vamos ver aqui como é que vai dar. minhas amigas, eu terminei aquela carreira e eu quero que, bem, primeiro, deixa eu medir quanto que ele está de largura. Já me disseram assim que vão usar isso aqui como caminho. Olha, tá com 40 cm, tá? Então, se você for fazer um caminho, aqui, você já pode entrar com o bico. Porque, daria certinho, né? pra fazer, fazê-lo mais estreito um pouco. Gente, eu quero que vocês percebam como ele está perfe... Opa! Como ele está perfeito. Olha, eu pus assim, olha, olha que trabalho. Não tem nada fazendo onda, ó. olha a borda, olha. Olha a borda dele, ó. Ó. É assim, olha, esse lado aqui. É assim que um trabalho em filé tem que estar, amigas. Se vocês verem um trabalho em filé ondulado, é porque está mal feito. Porque o trabalho em filé ele não ondula, porque é um trabalho exato, pontos exatos. Um lado tem que dar exatamente igual ao outro. Então, ele não pode ondular na lateral, ele não pode ondular aqui, se entender, não pode. E está belíssimo, belíssimo. é... Agora, nós vamos fazer um... uma carreira de pontos altos em volta do trabalho. Deixa aí eu... Deixa aí eu fazer aqui, estartar. Ó. Então, aqui, ó. uma, duas. Por quê? Porque o ponto... É... O ponto... Mesmo o ponto baixíssimo, ele dá uma leve, né? E aí, nós vamos fazer ponto em cima de ponto. Aqui, vocês sabem que agora nós vamos aumentar, né? O número de pontos por causa que nas pontinhas, né? Ele vai ganhando o aumento naturalmente, tá? Então, é isso aí, ó. Vamos chegar lá na ponta pra fazermos esses do cantinho aqui. E eu volto com vocês. Então, é uma carreira de pontos altos. Aí, minhas queridas, olha, aqui na... Na pontinha, meu ar resolveu fazer barulho, viu, gente? Ó. Então, nós vamos colocar todos os pontos nos pontos de base, né? E aqui, nessas duas correntinhas, eu vou colocar seis pontos. Seis pontos altos, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, e já volta, ó. Ficou escondido aqui atrás, ó. Fazendo os pontos altos, tá bom? Aí, assim. Certo? Perfeito. Eu volto na próxima carreira. Muito bem, minhas amigas, eu terminei. Eu vou usar essa cor que eu tenho do Euroroma Milano, que é a cor 1060, tá? Ele é um seis, chama Maçã do Amor. Eu vou usar, mas vocês podem usar o que vocês tiverem, se vocês quiserem, porque pode fazer de uma cor só, sem problema nenhum. Eu vou usar, minhas amigas, porque tá aqui, tá parado, faz muito tempo, tá? E eu tenho que usar, né? Eu não posso jogar fora. Então, ó, uma cor que tá bonitinha, tem o bege, o vermelho, um pouquinho de rosa, tá? Mas é só um detalhezinho, né, que eu vou usar. Eu não vou usar grande coisa, não. então, ó, entrei no primeiro, ó, não no seis, tá? Entrei no primeiro, no primeirinho mesmo. Primeirinho é bom, hein? Vou fazer uma, duas, três, quatro, quatro, é porque uma, cinco, uma fica como um ponto baixo, tá? E aí, eu fiz quatro. E vou pular, oi, 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 vou pular, uma, duas, três, vou vir na quarta. tá? Uma ficou como um ponto baixo. E aí, eu vou fazer uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, vou vir na quarta. Gente, nós temos que ter número ímpar de argola. Uma, duas, três, vou na quarta. Tá? Então, eu vou fazer aqui, vou contar quantas deram, e volto pra falar pra vocês o que que eu tive que fazer pra dar número ímpar nesse número de pontos. Muito bem, eu fiz, minhas amigas, olha, e eu tenho 16 aqui, e eu não posso ter número ímpar. Só que sobraram dois. Então, eu preciso de mais dois pra dar um número ímpar aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu volto aqui no meio, ó, aqui, no meio mesmo. E ali, eu vou fazer um com três, ó. Eu tiro uma correntinha, pulo um, dois, vou no terceiro. E um, dois, três, tiro uma, uma, duas, e vou no terceiro. Vocês viram que eu já ganhei dois pontos? E aí, um, dois, três, quatro, um, dois, três, vou no quarto, um, dois, três, quatro, um, dois, três, vou no quarto. Peraí, minhas amigas. Ó, minhas amigas, então, fazendo do jeito que eu fiz aqui, ó, com esses dois, na largura, hein, gente? na largura. Eu fiquei com 17, ó, um, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, certo? Agora, aqui, no meio, ó, eu estou no último. Eu vou fazer um, dois, três, quatro, nós não temos seis, ó, um, dois, três. Depois, nós temos um, dois, três, certo? Eu vou vir aqui, ó, no, opa, ponto baixo. Vou vir aqui no terceiro. Ó lá. Mesmo que eu faça um aqui, e um aqui do jeito que eu fiz, nossa, eu não sei quantos pontos eu pus, peraí. ó, dois, três. Um, dois, vou no terceiro, certo? Eu não sei quantos eu tinha posto. Mesmo que eu ponha um aqui e um aqui, eu ainda vou continuar com ímpar, porque vão passar de dezessete pra dezenove. E aqui, um, dois, três, quatro, e vou, olha aí eu fazendo de novo, cinco, e volto aqui no próximo. ó. E um, dois, três. Eu estou no primeiro, ó, onde eu vou, no primeiro do outro lado. Olha lá, pulei dois, que nem eu fiz aqui, ó, tá? Então, se vocês contarem esse aqui como um a mais, e aqui que vai ter ainda, ó, que eu não fiz, nós teremos dezenove, tá? Mas, essa ponta aqui, eu nunca gosto de contar, não. Eu gosto de contar o que a gente trabalha aqui, que foram dezessete, tá bom? Agora, eu vou fazer no comprimento dele, e volto pra dizer pra vocês. Ó, minhas amigas, vai ficar assim, ó, na parte comprida, tá? Na parte de comprimento dele, eu fiz vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro. Na vinte e cinco, nós vamos fazer uma, duas, três, ó, uma, duas, vou vir na terceira. Vinte e cinco, uma, duas, três. Uma, duas, na terceira. Vejam bem que essa daqui é a do centro do trabalho, tá? Então, são vinte e cinco do lado de cá. Só que o número vinte e cinco já é feito com três. O número vinte e seis com três. E aí, já vamos voltando, né? Uma, duas, três. Então, uma, duas, no terceiro. Então, essas três aqui, nós fizemos com três, tá? E aí, uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. É assim que vocês vão proceder. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Se vocês estão fazendo exatamente como eu, uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Então, ó, olha aqui. Essa é o meio. Uma, duas, três, quatro, cinco. Essa é a número vinte. Ao contrário. ó, essa é a vinte. Uma, duas, três, quatro, cinco. Essa é a vinte. Uma, duas, três, quatro, cinco. E essa é a do meio. Então, vão ficar vinte e cinco pra cá, vinte e cinco pra cá e uma no meio. Então, são cinquenta e um pontos. Vinte e cinco pra cá, vinte e cinco pra cá, são cinquenta. Com essa daqui, são cinquenta e uma argolinhas, tá? E o canto, vocês vão fazer desse jeito aqui, ó. Certo? Muito bem. Terminamos. Olha, se você vai começar como eu aqui, tá? Então, eu vou te pedir pra que você comece aqui, ó. Nesse daqui. tá? Porque, é, aqui nós vamos fazer, né? Então, você comece aqui, nesse menor. Certo? Ó. Eu vou voltar nele e fazer um ponto baixo. Muito bem. Agora, aqui. oi. Ai, minhas amigas, perdão, mas é que eu faço confusão com esse fio, né? Mas é porque eu preciso arrematar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. e aí, nós vamos aqui no próximo e fazemos um ponto baixo. E no próximo, opa, sete pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Um ponto baixo. Vamos fazendo assim, até chegarmos lá na ponta. Eu volto. Então, amigas, ó. A gente veio exatamente no último, igualzinho, a gente começou, ó. Tá? E fica o da ponta, né? E aqui no da ponta, nós vamos pôr. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Pera aí. Então, amigas, ó. Ficamos com sete. Em todos, tá? Não vamos fazer a mais aqui na pontinha, não. Tá bom? Depois, a gente abre mais na outra. Porque se abrir muito agora, essa ponta fica, é... Ela pode ficar em excesso. E eu não quero, tá? Então, nós vamos colocar sete, 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 sete. Tá? Muito bem, minhas meninas. Então, nós fizemos... Deixa eu achar uma ponta aqui. Ó, fizemos em volta do trabalho inteiro. Agora, você pode... Meu Deus, a ponta. Onde será que eu pus? Ah, peraí. Achei. É que... Eu tinha feito um começo de um trabalho aqui, e eu vou aproveitar esse pedacinho, entendeu? Já emendei. Então, ó. Vamos lá. Em qualquer lugar aqui que você entrar, você entra e faça... É que eu vou arrematar, mas são seis correntinhas, tá? E aqui eu vou passando o meu fio assim, ó. Esse aqui não desmancha nunca. Quatro. Um. Cinco. Seis. Eu volto no mesmo lugar. Então, aqui tem um V, tá? Ó, é um Vzinho. E aí, aqui nós vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou no outro ponto baixo, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, volto no mesmo, faço um outro ponto alto. Uma, duas, três, quatro. E novamente, ó. Um ponto alto. Uma, duas, três, quatro. E outro ponto alto. Uma, duas... Gente, eu fiz quatro aqui em uma... aqui é três, né? Vamos lá. Uma, duas, três. Volto no mesmo. Uma, duas, três, quatro. Vou do outro lado. Se no de vocês ficar muito, muito, quatro correntinhas, podem fazer com três. Se quiserem fazer um sim, um não, né? Eu prefiro um, dois, três, quatro. Eu prefiro que fique um pouquinho mais do que ficar repuxando. Um, dois, três. Ó, aqui no oval, nós vamos fazer assim, ó. Um, vou fazer uma correntinha, tá? Um, dois, no terceiro. Eu fiz uma correntinha depois, certo? Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco. Vou pular um e vou no próximo. Uma, um ponto baixo. Um, dois, opa, uma correntinha, gente. Perdão. Uma correntinha. e vem aqui no primeiro ponto baixo e já faz o V. Ó. Então, o nosso, a nossa pontinha aqui ficou assim, ó. Certo? E aí, uma, duas, três, quatro. E já vai no outro. Um, duas, três. E volto. Então, vou recapitular com vocês aqui, ó. Vim no último ponto baixo, fiz o V, um ponto alto, três correntinhas, outro ponto alto. Uma correntinha. Um, dois, no terceiro, fiz um ponto baixo, cinco correntinhas, pulei um de base, fiz um novo ponto baixo, uma correntinha. E aí, eu vim já no primeiro V do outro lado e fiz, no primeiro ponto baixo do outro lado, perdão, e fiz o V. Certinho? Não se esqueçam de fazer uma correntinha aqui e uma aqui. E se no de vocês for pouca, podem fazer duas correntinhas aqui, que não vai mudar em nada o nosso bico. Certo? Fazer assim, volta do nosso trabalho inteirinho. Muito bem, minhas amigas. Então, nós fizemos e agora nós vamos fazer a última carreira. Aqui, a gente poderia fazer um monte de jeito, tá? Mas, olha, nós temos, e eu estou do avesso, né? Olha, quase que eu faço do avesso. Então, ó, aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, nós vamos entrar no um, dois, três, no quarto, tá? No quarto ponto, nós fazemos um ponto baixo. Pra nós segurarmos o nosso trabalho. Vou fazer uma correntinha e aqui eu vou colocar um ponto alto. Um, eu vou rodando pra segurar bem, uma, duas, três, volto, faço um picô e volto com e volto com um ponto alto. Olha aí. Não volto com nada, pelo jeito, né? Volto com outro ponto alto aqui no V. Uma, duas, ponto alto. Deixa eu puxar aqui, senão vai ficar segurando o trabalho. Era aí. Uma, duas, três, quatro, cinco. Volto, faço um outro picô maior. e volto, faço outro ponto alto. E um, dois, três, volto e faço um novo ponto alto. Aí, eu vou fazer uma correntinha. No um, no dois, no três, no quarto, eu vou prender tudo. E nova correntinha. E aí, nossa. E aí, minhas amigas, vamos fazer um ponto alto. Uma, duas, três. Voltamos pra fazer um picô. Novo ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco. Volto pra fazer um picô maior. Novo ponto alto. Uma, duas, três. Novamente, um picô. E novo ponto alto. Uma correntinha. Um, dois, três, no quarto. Então, ó, nós vamos ficando assim, ó. Certo? Outro ponto, é, outra correntinha. Um, dois, três. Eu já preciso puxar novamente o fio. Novo ponto alto. ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Novo ponto alto. Um, dois, três. Outro picô. São três picôs. E quatro pontos altos. Uma correntinha. correntinha. Um, dois, três, no quarto. E uma correntinha. Então, ó. Aí, olha que bonito. Olha que, que bico lindo. E fica. Essa cor no meio dele, fica muito bom. Fica bom pra toalha, pra caminho. Uxa, peraí. Aqui, na, no bico. Vamos ver o que nós vamos fazer. Não fiz ainda não, minhas amigas. Vou fazer aqui com vocês. Olha. Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui, nesse ponto baixo, e colocar, o, opa, esqueci da correntinha, uma correntinha, e vou colocar aqui, ó. Tá? Vou fazer assim. Agora, vou trabalhar aqui a ponta. Então, vamos lá. Um, um, dois, três. Um, um, dois, três. Volto. Graças a Deus, imaginação não me falta. Três, quatro, cinco. Volto. Um, dois, três. Volto. Vamos ver se vai ficar bom, né? Um, dois, três. Volto. Vamos ver se não ficou demais. E aqui no ponto baixo. Ai, que lindo. Ó. que lindo. Ai, mamacita, que coisa mais bela. Ó. E aí, você já vem aqui. Um, dois, três. Volto. Um, dois, três, quatro, cinco. Volta. Um, dois, três. Volta. Uma correntinha. Opa! Que correntinha! Tá doida, Heloísa? Aí, um ponto alto, uma correntinha. Um, dois, três, três. No quarto. E uma correntinha. Então, o nosso canto ficou lindamente trabalhado assim. Olha como ficou bonito. Eu vou terminar. Nossa, ficou lindo, ficou rendado, né? Eu vou terminar, minhas amigas. E aí, eu vou medir, vou pesar, né? E aí, eu venho mostrar pra vocês no vídeo, no comecinho, que vocês já viram e eu não vi. Aí, sim, que eu vou saber quanto que ele pesou. Eu chuto. Ai, não sei, eu tenho medo, mas ele não chegou a um quilo, não. Eu acho. Será? Sei não. Vamos ver. Amiga, se inscreva, deixa o like, compartilha o meu vídeo. É feito sempre com muito amor e muito carinho. Me ajudem. E aí, Não sei, é feito sempre e muito carinho, mas conhece e muito carinho, com muito carinho com muito carinho. e ter